Olá meus amores, tudo bem? Espero que sim! O vídeo de hoje eu vou fazer uma refeição completa, saudável e muito fácil. Vem comigo aprender tudo! Então meus amores, coloquei aqui para cozinhar a vapor, uma cenoura grande, meio quilo de vagem e duas batatinhas. Vamos aguardar! Enquanto aguardamos, estou cozinhando aqui 200 gramas de carne moída com cebola roxa, alho, sal a gosto e tomate a gosto. Agora vou misturar tudo e aguardar também ficar pronto. Olha isso meus amores, que delícia! Já prontinho! Agora vou colocar tudo em uma única panela e misturar tudo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Compartilha o vídeo com seus amigos, com o grupo da família para todo mundo saber que esse canal existe. Deixe o seu like também, que ajuda bastante na divulgação do canal. E deixe aí embaixo também a cidade que vocês estão me assistindo, tá bom? E não esquecer de ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Agora vou misturar tudo. Me acompanha aí! Olha isso meus amores, que delícia! Agora eu vou provar essa delícia, né Sara? Super fácil! Olha só, está super quente. Vou colocar um pouquinho aqui para não queimar minha boca. Uma delícia meus amores, recomendo! E super fácil de fazer. Olha só que lindo! Uma refeição completa, muito bom! Viram só meus amores, que delícia! Mega beijo! Muito obrigada por assistir! Fique com Deus! E a gente se vê no próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!